A ONU News conversa com o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, aqui em Nova Iorque. As interações nas Nações Unidas incluem contactos com o chefe das operações de paz e momentos no Conselho de Segurança que o país preside neste mês de julho. É bem-vindo a esta entrevista com a ONU News. Obrigado, Eleutério. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui presente neste prédio da ONU e poder conversar com você. Vice-presidente, a busca da paz no mundo inteiro mostra-se cada vez mais relevante. Há pouco tempo esteve ali a falar de uma situação em que o Brasil foi muito relevante, um ator muito relevante, o Haiti, mas temos várias outras situações. Como é que as operações de paz estão na agenda política brasileira neste momento? Olha, o Brasil desde 1956 tem participado ininterruptamente das operações de paz da ONU, seja com envio de tropa, nós tivemos tropa tanto lá na região de Suez, tivemos tropa em Angola, tivemos tropa em Moçambique, tivemos tropa no Haiti, tivemos tropa no Líbano e com observadores militares e pessoal do staff nos mais diversos locais. Então, ela é uma questão de prioridade para as forças armadas brasileiras e, óbvio, para o nosso governo. Vice-presidente, temos de um lado a questão da prioridade, mas do outro o lado prático, não é verdade? Sabemos que há comandante da força do Brasil, há observadores, mas as forças no terreno, onde já esteve também no terreno, e vamos falar disso daqui a mais um pouco, parecem serem relevantes neste momento. Há a ideia de se estender esta presença nos países, por exemplo? É, Leutério, o que ocorre, o Brasil teve uma participação muito grande ao longo de tempo de quase 14 anos, praticamente, no Haiti, então foi importantíssimo para o enriquecimento dos oficiais, dos praças, das Forças Armadas Brasileiras com essa experiência, mas isso requer recursos e, no presente momento, com essa questão da pandemia, a questão do conflito russo-ucraniano, o governo tem sido obrigado a utilizar recursos no sentido de socorrer aquelas pessoas mais necessitadas, por causa de problema de preço de combustível, aumento de preço de alimentos, então tem sobrado muito pouco para que se pudesse investir numa participação direta das tropas no terreno, como você coloca. Agora nós vamos ter eleições aí no Brasil, acredito que, mais até o final do ano, essa situação melhore e, talvez, ano que vem, a gente consiga abrir espaço dentro do orçamento nacional para que a gente desdobre, efetivamente, tropas em apoio às operações de paz que estão sendo realizadas. Porque há, de certa forma, alguma preocupação com situações como o Haiti, da qual falou há pouco tempo, as gangues voltaram. O Brasil teve lá um papel muito importante. Vemos agora mulheres, meninas ameaçadas, vemos agora a situação alimentar, que está difícil, por causa da atuação do gangues que o Brasil já tinha removido, de alguma forma, como parte da operação da ONU. Como é que se sente o Brasil neste cenário? Frustração? Acha que há alguma esperança? Na realidade, o Brasil, como fez parte do ramo militar da missão, e a gente sabe que o ramo militar da missão tem uma tarefa, que está subordinada, vamos dizer assim, ao ramo político, ao ramo que são o representante especial do secretário-geral, que é realmente dita, vamos dizer, as diretrizes para o envolvimento tanto do staff civil como da força militar. Então, o Brasil participou daquilo que nós compreendemos como nossas responsabilidades. Acredito que nós fomos muito bem sucedidos naquele momento, mas nesse caso particular do Haiti, eu acho que a comunidade internacional tem que entender que tem que haver um apoio maior àquele país. não é uma quantidade tão grande assim de recursos financeiros que seria necessário para que o povo haitiano consiga ter dignidade. Nessa concertação, o Brasil estaria pronto para apoiar? O Brasil, ele entende o seu papel perante o concerto das nações. É óbvio que hoje um apoio financeiro de parte do nosso governo fica um tanto quanto complicado, mas se por acaso voltar a ocorrer a necessidade, apesar de hoje o Haiti não querer mais tropa lá, tropa da ONU lá, hoje eles desejam mais um apoio de força policial, isso poderá ser perfeitamente estudado pelo governo brasileiro. Senhora, nós falamos da questão das meninas e mulheres que são vítimas de situações como o Haiti, mas agora há cada vez esta posição, não é, de que mulheres na política ajudariam de alguma forma a resolver conflitos e situações de violência ganha mais força. Qual é a sua opinião? Eu vejo com a evolução natural, né, essa participação feminina, principalmente porque em áreas de conflito, como nós temos aí no Haiti, como eu vi, tive a oportunidade de ver lá em Angola e como a gente vê em outros lugares, né, os que mais sofrem são as mulheres, as crianças, os idosos e óbvio que a presença de mulheres nessa questão ligada aos direitos humanos e a própria presença de mulheres nas forças de paz, eu considero fundamental para que a missão, né, dessas pessoas seja cumprida de uma forma mais eficiente e eficaz. Vice-presidente, nós estamos numa época em que se registram os conflitos mais violentos desde a Segunda Guerra Mundial. O Brasil está agora a presidir o Conselho de Segurança. Em que áreas, outras áreas, é que pode-se consolidar esta cooperação com as Nações Unidas para lidar com esta situação? Vamos lembrar que o Brasil é dos primeiros signatários aqui da Carta às Nações Unidas, né, tivemos a grande figura de Oswaldo Aranha, né, como primeiro secretário aqui, né, então alguém que realmente participou, e o Oswaldo Aranha é natural do meu estado natal no Brasil, do Rio Grande do Sul, é um gaúcho como eu, né, e o nosso país, né, ele, dentro da sua regra constitucional, ele joga de acordo com aquilo que prevê a Carta da ONU na busca constante da solução pacífica dos conflitos, do respeito à soberania das nações, do respeito à autodeterminação dos povos, né, então eu acho que o Brasil está alinhado, né, perfeitamente com os interesses maiores das Nações Unidas e que representam os interesses maiores da humanidade. Vice-presidente, vamos agora à cooperação com a CPLP. O Brasil é um ator também muito importante, há esta tendência de se virar também para o lado da economia, não é verdade, potenciar a cooperação econômica, tem uma ligação muito forte com vários países, já esteve na África, por exemplo, em Angola e em Cabo Verde, o que é que acha que se pode avançar com o maior impulso do Brasil no bloco? Olha, eu ano passado tive a oportunidade, né, de participar da reunião da CPLP representando o presidente Bolsonaro, para mim foi um momento extremamente honrado, né, momento significativo da minha vida, não só por poder retornar ao país onde eu tive um ano em missão de paz e ver o progresso, né, que Angola teve ao longo desse período, como também, né, essa questão da gente avançar na CPLP, de não ser um mera clube para as pessoas reunirem e fazerem debates sobre temas bonitos, mas não produzirem nada em termos concretos para as pessoas que habitam os diferentes países. Eu acho que nessa questão econômica, né, eu vejo que a África pode ser a grande fronteira, né, a nova fronteira de produção de alimentos, né, no momento em que o mundo vê novamente o espectro da fome rondando. Então, o Brasil possui a tecnologia avançada para a produção de alimentos, né, e está pronto, né, para utilizar as nossas agências de pesquisa, como a Embrapa, no sentido de apoiar os países africanos e principalmente aqueles que fazem parte da comunidade, no sentido de se tornarem grandes produtores de alimentos, ou seja, resolverem não só o seu problema de segurança alimentar, mas como também alimentarem o resto do mundo. Isso, presidente. Esteve em Angola, vamos mesmo para Angola, e eu acredito que saiba do que está a falar quando fala da produção que pode ser potenciada em África. Esteve em Angola e tem memórias da sua atuação lá. Foi nos anos 90, mas o facto de ter estado ligado a uma missão de paz e agora estar ligado a um gabinete, portanto ser um líder de um gabinete do governo, como é que sente que faz a diferença e exemplos similares talvez possam fazer no futuro a diferença para a paz internacional? Eu acho que é importante, Eleutério, que a experiência que foi adquirida, né, há 25, 26 anos atrás, né, ela seja utilizada, né, nesse momento que eu faço parte de um governo como vice-presidente da República. Então, essa experiência me permite, quando tiver que, né, debater assuntos ligados, né, à questão africana e, em particular, né, ao país de Angola, porque eu tive no terreno, eu vi a realidade daquela população, né, eu vi o potencial do país, né, em termos de produção de energia, em termos de litoral piscoso, em termos do planalto central angolano, né, que é muito similar ao cerrado brasileiro, onde hoje nós produzimos soja, milho, trigo, né, e outros cereais, né, consequentemente eu vejo que com o apoio mútuo, né, que eu acho que é o fundamental, né, porque quando dois países ou mais países se juntam, sempre tem que buscar o benefício mútuo, né. Então, eu acho que essa experiência e o momento que eu estou vivendo, né, na minha vida atual como político, ela me dá mais embasamento para eu poder dialogar sobre esses assuntos. É político e, naturalmente, não deixamos passar este assunto, tanto pré-campanha no Brasil, a campanha daqui a mais um pouco. E a tensão do mundo está virada ao país, porque tem surgido tensões devido a posições bem demarcadas. O que é que se pode fazer, ou se garante fazer, para que o processo corra de maneira pacífica? Olha, existe muita, vamos dizer assim, disse-me-disse, né, vamos usar um termo, né, óbvio que é um momento de polarização eleitoral entre o presidente Bolsonaro, né, que é o candidato à reeleição e o candidato da oposição, que é o ex-presidente Lula. Há, vamos dizer, pressões de parte a parte, mas a minha visão muito clara é que nós chegaremos a outubro, no mês das eleições, sem maiores problemas, sem maiores confusões e aquele que a população brasileira sufragar, né, eleger, né, irá tomar posse no dia 1º de janeiro sem maiores problemas. Na liderança do Conselho, algo no Brasil, na liderança também de grande parte da comunidade internacional, sobre que perspetiva é que acha que o mundo pode se unir em torno da Ucrânia? Este é o último tema que nós vamos falar. Essa questão, né, Eleutério, o Brasil desde o primeiro momento, né, esteve alinhado aqui com o posicionamento das Nações Unidas em relação a esse conflito, né, exatamente dentro daquilo que eu já comentei anteriormente, que prevê a nossa Constituição, do respeito à soberania, à integridade da nação, à autodeterminação do povo, do povo ucraniano, a busca de uma solução pacífica, né, para essa disputa entre os dois países. E, óbvio, existem sanções que foram aplicadas aí na Rússia, que na minha visão não estão surtindo o efeito necessário. Então, eu acho que é mais importante do que nunca que a gente use os instrumentos da diplomacia, né, no sentido de parar essa guerra que está causando tanto dano à Ucrânia e também, obviamente, à Rússia, que, né, muita gente morrendo, né, e não é necessário morrer gente. E aqui nos Corredores, é assim que aborda a postura neutra do Brasil? Quando me perguntam, por exemplo, por que está neutro? Na realidade, o Brasil não está neutro. O Brasil condena o conflito. Agora, nós temos interesses tanto com a Ucrânia como com a Rússia. É uma questão de pragmatismo, de flexibilidade. O Brasil não concorda com o conflito, né, o Brasil condena o conflito, mas é uma questão que tem que ser resolvida pela via diplomática e o Brasil está pronto para participar na via diplomática para acabar com essa guerra. vice-presidente, algo mais ficou por abordar nesta nossa conversa? Esteve aqui em Nova Iorque, teve vários contactos, incluindo com gente ligada ao Brasil, a investimentos, a política. Algo mais que eu queria deixar já no fim da nossa conversa? Eu acho que o Brasil tem uma posição muito clara, né, em relação ao papel das Nações Unidas, né, o papel da ONU e principalmente do Conselho de Segurança, né. Vamos lembrar que quando as Nações Unidas foram criadas, no pós Segunda Guerra Mundial, tinham 51 membros, né, hoje são 193, né, são praticamente quase quatro vezes mais. Então, eu acho que nós devemos ter uma nova dimensão em termos de membros permanentes do Conselho de Segurança para que ele retratasse fielmente o que é o equilíbrio de poder e a importância, né, que cada região do mundo tem, né, dentro desse concerto de 193 nações. Existe ainda esse tipo de conversa aqui com a comunidade internacional? Teve esse tipo de conversas aqui nos corredores? Não, hoje eu não tive essa oportunidade de falar sobre isso, né, que a minha participação aqui foi extremamente limitada, mas já que você me abriu a oportunidade, né, eu coloco essa visão do nosso país. Sr. Presidente, muito obrigado por esta conversa com a ONU News, foi um prazer muito grande tê-lo aqui e eu espero que continue tendo muito bom trabalho. Eleutério, eu que te agradeço a oportunidade e esse diálogo que nós tivemos, que eu acho que foi muito importante para mostrar, né, a realidade que nós estamos vivendo e principalmente o posicionamento do Brasil sobre esses temas. Muito obrigado.